Olá, Cassiano Vittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã, do dia 15 de nove de 2023. Eu, como sempre, vídeo da organização do canal aqui embaixo, está na descrição, sempre bom, ajuda a entender. O canal tem vários tipos de vídeo diferentes, então aquilo ali ajuda a entender, especialmente para quem é novo, tem uma galera nova entrando, show de bola. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, fechamento misto, volume ok misto para o portfólio, eita, misto para o portfólio, o volume ok, o destaque negativo ali para a via, agora grupo Casas Bahia, ainda não com a mudança do ticker que acontece no dia 20, uma queda de 18,75% no fechamento, até o fechamento fechou, 18,75% abaixo do preço anterior, com a recepção negativa, do resultado do follow-on, que foi confirmado oficialmente ontem, a gente já tinha ali a prévia da informação, mas ontem foi efetivamente confirmado, entrei no follow-on pedindo toda a quantidade possível, os 49%, a operação, na minha visão, segue alinhada como demonstrado na análise do segundo trimestre de 2023, agora com a entrada de 622 milhões no caixa, e a possibilidade de mais 622 milhões com o bônus de subscrição na faixa dos 80 centavos. Foi o melhor follow-on da vida? Não, não foi, poderia ter sido uma demanda com injeção de capital maior, mas não vejo como problemático, dado justamente a quantidade de medidas que estão sendo tomadas para melhorar ainda mais a operação. A gente comenta a questão de que eles entregam o resultado operacional no EBITDA positivo, a gente não tem mais demanda de capital forte por endividamento até o final do ano e por aí vai, mas a gente vai vendo, acompanhando, resultado a resultado, de qualquer forma, eu estou ainda mais comprado no ativo, aumentei em 49% da minha posição durante o follow-on. Eu espero que a galera esteja analisando se eu estou tranquilo ou fingindo tranquilidade que está virando um tema aí no canal. Acontecimentos, a gente tem o Banco do Brasil com o vice-presidente dizendo que vê crescimento de crédito acima da faixa superior do Guidance, o que para a gente é positivo, eles emprestam bem, a gente vê, pela consistência da entrega da inadimplência, por exemplo. O Bradesco acusando a americana de reter informação para proteger a diretoria e acionistas. A Sequoia conseguindo o waiver, o waiver é a liberação para não fazê-lo, para não pagar a remuneração de debenturista vencendo em setembro. Eles aparentemente estão com conversas com os debenturistas. Tem análise da operação no canal, acho que do trimestre passado. Minerva emitindo o restante daquele 1 bilhão de dólares pretendidos para financiamento da compra das plantas do Marfrig. Isso é um pedaço do financiamento, a Minerva deve fazer de várias, com vários instrumentos financeiros diferentes. Agora foi emitido aquele restante. A gente tinha emitido 900 milhões de dólares, agora mais 100 é a parcela que faltava. Nada que fuja do que a gente tem comentado constantemente. Acho até que tem short e real no canal falando dessa emissão lá fora, pela Minerva de 1 bilhão na época. Foram 900, agora os restantes, os 100 restantes. Follow-on da BR Partners, lançada com um total aproximado de 350 milhões de reais. Isso daí mais para a saída dos familiares ali, do grupo familiar que iniciou a operação lá em 2009, muito antes de abrir capital e por aí vai. Deve gerar bastante, um aumento considerável no volume negociado da operação, que para a gente acaba sendo positivo. Cielo, começando a avançar mais forte no uso de celulares como maquininha, ao que a gente comentou como tendência aqui várias vezes já. Aos acionistas eu daria uma olhada no quê? A gente não é acionista aqui, não tem a operação no portfólio, portfólio aberto no canal. Aos acionistas eu daria uma olhada no quê? A diferença dos ganhos entre celular e maquininha para a operação. Por quê? Porque começa-se a ver isso daqui sempre com uma boa intenção de ver agora, está vendo, eles estão indo para uma direção expositiva, vai melhorar. Vale a pena ver o quanto eu ganho com a operação da Cielo, com a maquininha e o quanto eu ganho com o celular. Porque por mais que eu consiga fazer essa migração e manter a participação de mercado, se o ganho que eu tenho é muito menor no celular do que eu tenho na maquininha, o que parece mais racional, uma vez que o hardware, a máquina, efetivamente, o celular é do cliente, então eu não tenho que alugar, nem emprestar, nem nada. Se o ganho é muito menor, eu tenho uma operação que consegue manter girando, mas girando em níveis possivelmente muito mais baixos. Então daria uma olhada nisso, não tem essa informação. PPI dos Estados Unidos, preço ao produtor, producer price index dos Estados Unidos, acima do esperado em 0,7%, o esperado era 0,4%, a gente teve um CPI, um consumer price index, o preço ao consumidor, o IPCA deles lá, que veio ali casado com o esperado. Então não é nada grave que afete muito negativamente as expectativas americanas. A gente tem que ver como é que isso daqui reflete na inflação futura, à medida que o tempo vai passando, mas os Estados Unidos têm feito um trabalho bem sério de política monetária para poder controlar a inflação lá, então não vejo como problemático, drástico, nem nada. Itaúsa dando continuidade à redução da posição da XP, algo que a gente comunica aqui há tempos, não é algo inesperado, eles viram que a XP não vai render nem nada disso, a XP a gente tem no portfólio, é simplesmente a continuidade do que eles falaram que eles iam fazer. Eles falaram que eles iam encerrar, não tinham interesse em ter aquele pedaço da operação, depois que houve a separação do Itaú, do pedaço que o Itaú comprou da XP, depois que houve a sissão daquilo ali, a separação, eles falaram, olha, a nossa parte a gente deve liquidar aos poucos, e agora a venda de mais de 400 milhões de reais em ação preocupa zero. E ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Via, a Nelgrid, a Moble, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vamos embora, mais tarde tem o Compondo a Tese aí no canal. Galera, valeu, beijão!